Como é que é, Baltinha? Sejam muito bem-vindos de novo a Boom Simulator, o simulador de um vagabundo. Bom, vou-lhe voltar a trazer mais um episódio. Se queres que eu continue a fazer série deste jogo, estoura o botão do like aí embaixo e subscreve o canal se ainda não és subscrito. Hoje vou pretender dar um upgrade na base. Vamos tentar ver se ainda conseguimos conquistar a base de um dos outros. Fica aí, acompanha-te até ao fim. Espero que te divirtas e bora, vamos até ao arrancar. A música é malta, a música é extremamente engraçada. A música é extremamente engraçada. Temos aqui este pombo bem namarado, meu. Temos este pombo bem namarado, com explosivos. Bom, vamos dar uma vista de olhos pela cidade. O que é que eu quero fazer? Eu quero ver se consigo dar um novo... Pá, opá! Quero ver se consigo dar um novo upgrade no pombo. E para fazermos isso, temos que precisamos de alumínio. Ok, temos que fazer aqui uma cena... Eu já não me lembro dos... Já não... Ai, então... Ei, ei, eu destruí aquela cena, meu. Como assim destruí aquilo? Você parece burro! Ei, mas é burro! Ei, malta, não, meu. Eu já não me lembrava dos comandos. Eu já não jogo isto há algum tempo. Ai, já destruí uma cena, meu. A sério? O que é que eu destruí? Foi a bancada. Bom, já comecei o episódio a destruir. Em vez de estar a compor, estou a destruir. Bom, o que é que eu quero fazer aqui? É precisamos fazer isto. A fundição de alumínio. Temos que arranjar cerâmica. E temos que arranjar mais madeira. Bora! Vamos dar aqui aquela volta pela cidade. Pá, eu já não tenho bem a certeza dos... dos comandos, mas pronto. Bora, bora, vamos começar a pesquisar. Isto é lixo, meu. É lixo, é lixo, é lixo. Fica aqui, meu. Não quero levar o lixo para a base, meu. Opa! O que é que temos aqui? Uma sanduíche estragada. Opa, vamos guardar. Tá. Bora, vamos continuar. Olha, olha, aqui temos madeira. É uma das coisas que a gente vai precisar. O que é que se passa aqui? Olha os gajos a vomitar, meu. Peraí, peraí que eu já te digo como é que é. Que é do pombo. Quer dizer, já te digo... Ai, o gajo não era. O gajo não era, meu. É, não, a sério. Que lixo. Pois, realmente. Que lixo, meu. Malta, vocês viram o bof e eu não o vi, meu. Bora, bora, bora. Ai, o caraças, meu. Anda, carrinho, meu. Esta cena não anda. Onde é que é a nossa base? Já nem sei. Ah, acho que é para ali. Bora, vamos tentar voltar. Pronto, já estamos aqui no sítio onde estava há bocado. Olha, olha, o gajo a fazer-me um pireto, meu. Olha, peraí que já vais ver como é que é. Ai, eu vou afiando ali daquele lado. Olha, estes gajos, meus. Estes gajos querem... Querem barulho comigo, meu. Araças, meu. Bom, vamos continuar aqui ao soco. Vai daqui, Zé. Vais masturvar, meu. Bom, o que é que eu queria daqui? Era a madeira. Era a madeira. Oh, se o gajo consegue saltar... Consegue saltar e agarrar na madeira ao mesmo tempo. Aqui está tudo. Bora, vamos continuar. Para trás. Oh, jeitosa, tu não venhas para aqui para este beco, meu. Que isto aqui é tudo muito mal frequentado, meu. Tu gostas é de andar a atropar pessoas, não é? Olha, temos mais madeira além. Calma. Será que aqui vai haver alguma coisa? Isto nem é que está tudo cheio de grafites. Olha, uma garrafinha de água, malta. Ah, estou-te a tirar as águas de água fora. Será? Opa. Será que eu tenho dinheiro? Ok, ataque de pragas evitado, meu. Como é que é para consumir? Eu já não me recordo. Tu és o maior com as teclas. Tá, tá. Malta, eu estive tanto tempo sem jogar isto. Que agora não sei jogar, eu já não sei as teclas, meu. Ah, vamos deixar a senhora passar. Bora. Bora, bora, bora. Vamos adiar aqueles caixotes. Este aqui. É, precisamos de uma... Eu acho que agora, se calhar com a cena do pombo, será que já dá, malta? Vamos experimentar. Ahá. Ok, olhem aqui, cerâmica. Cerâmica. Claro que precisamos. Bom, vamos lá dar aqui um pouco de pé nisto, a ver o que é que temos aqui mais. Olha. Temos, então, aqui, esta cena. Tá. Mais. Epá, estamos a morrer da fome, meu. Vamos comer esta sanduíche. Olha, está com um bom aspecto. Ah, meu toto, mas eu estou a tirar as cenas todas fora. Ah, eu quero assas, meu. Bom, vamos também já comer... Beber a água. Ah, isto vamos guardar. Ora, mais madeira. Está. Bora, vamos lá continuar. Ah, temos aqui mais sacos. Calma. Calma, meu. Estás muito estressado, meu. O que é isto? Um brulho amassado. Ah, fica o meu tolo, meu. Bora. Temos ali cena de pombo. Bora, vamos abrir mais um caixote destes. Ahá, mais cerâmica. Bora, mais descarta. Lixo. Isto não. Isto é madeira, meu. Isto é madeira. Isto eu vou precisar. Bom, eu não sei quanto é que era preciso de... De cerâmica, malta. Mas acho que já tenho cerâmica suficiente. Bora. Vamos voltar. É pá, amassou com o carrinho. Parece que está muito lento, meu. Olha o gajo a vomitar. Está da frente, meu. Bora. Estamos até em casa. Vamos até fazer aquela máquina. Ah, tenho que transformar a cerâmica primeiro. Temos que primeiro reciclar. Ah, aquilo precisa de um bocadinho de reparo. Eu acho que tenho aqui um... Acho que tenho aqui um kit de reparo. Consertar. Está, não? Oh, meu. Sério? Ó pá, este carrinho é tão chato, meu. Claro que precisamos, meu. Bom, acho que ainda precisa de mais um kit de reparo. Será? Bom, entretanto, vamos consertar isto. Ah, se a cena não conserta. Resistência 110 em 150. Ah. Ok. Então temos que pôr mais. Ah, já está. Já está. Onde está a cerâmica? Ai, meu Deus. Está aqui. Está aqui. Bom, vamos lá até eu construir a cena, malta. E é aqui. Produção. Ah, ainda tenho que fazer duas unhas, meu. Bom, unhas. Precisamos de sucata. Ok. Está. Produção. Agora, esta fundição. Vamos pô-la aqui, se calhar. Está. Até agora. Fundição de alumínio. Derrete sucata em metal de lingotes de alumínio. Eu acho que tem. Temos que pôr lá isto. Sucata. Ah, você precisa adicionar madeira. Ok. Madeira tenho aqui. Madeira. Está. Ai, eu vou da fixe, malta. Olha aqui, um forno. Um forno. Agora, isto faz o que? Um lingote, será? Quanto é que eu vou precisar para fazer a chapa de alumínio? Chapa de alumínio. Para fazer uma chapa de alumínio, preciso de dois lingotes. Está. É, ia só dar uma, meu. Bom, malta. Eu vou tentar fazer aqui o máximo possível. Eu acho que tu davas um ótimo jogador de basquete. Davas, davas. Bora, vou fazer aqui o máximo possível, malta. Entretanto, vou fazendo aqui mais sucata. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Bom, malta, acho que já está. Já temos a doze. Treze. Tenho treze chapas de alumínio. Vamos precisar de doze apenas. Vamos comer. E vamos dormir. Foi uma coisa que nunca fizemos. Vamos dormir o quê? Três horas. Ah, não deixo de dormir mais. Ok, vamos dormir três horas. Depois vamos fazer o que é preciso para dar o upgrade no pombo. Vai, depois vamos dar uma volta para a cidade. Vamos ver se encontramos, então... Já ficou de dia, não? Ainda está mais de noite, meu. Então agora, precisamos de seis chapas de alumínio. Precisamos de mais madeira e preciso de duas unhas. Ok, vamos lá, estou a fabricar o que a gente precisa. Chapas de alumínio. Tá. Preciso de duas unhas. Agora, a única coisa que vai faltar é as madeiras. Bora, vamos buscar mais madeira. Não sei se aqui para trás haverá madeira. E não tem jeito. Já temos ali outra vez os rolos, malta. Olhem aqui. Agora, será que vai chegar? Temos onze. Não, acho que precisamos ainda de mais. Bora, vamos continuar. Temos estes desgraçados e não é que estão outra vez. Tiras, tiras, toma. Primeiro mista em cima e depois dou cabo de ti, meu. Não fujas, meu. Não fujas. Araças, tens uma pontaria. Toma. Anda cá, ô valentão. Anda cá, meu. Oh, caraças. Vem ali a bofia, meu. Bora, vamos lá. Vamos ver se a gente tem que encontrar aqui alguma coisa. Anda aí, meu. Estás a masturvar. Está muito engraçado, malta. Isto está engraçado, pronto. Bora, vamos lá, continuamos. Vamos ver aqui atrás. Está aqui só tem cena de pombo. Não, pior nada. Não está com sede, meu. Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa lá ver se tem aqui alguma coisa no meu inventário, meu. Fica quieto, carrinho. Temos aqui uma cerveja. É isto? Ótimo. Olha, um sumo. Está. Não. Ah, eu sucata. Já tenho confortura. Mais sucata. Não. Ah, temos aqui madeira. Olha aqui madeira, malta. Ah, meu. Mais gajos, meu. Vamos socorrer aqui mais um... Mais um dos faiosos. Isso vai te ajudar. Cara, essas destes gajos são... Não desistem, meu. Ainda não chega. Ainda não chega. Mais um. Mais um. Feioso resgatado. Bora, vamos lá, mas é buscar a madeirinha. Que era o que eu queria. Eu acho que já chega. Bora, bora, bora. Vamos voltar. Alto. Temos aqui cena de pombo. Acho que é guano, ou que é, meu. Ah, mas estes gajos agora vêm sempre para aqui vomitar. Araças, quem é que mandam lá meter-me nos copos? Pós? Bora, vamos voltar para a base, entre aspas, não é? Ai, malta, tive tanto tempo sem jogar isto, agora não sei as teclas. Bom, vamos aprimorar então o pombo. Vamos lá ver agora, como é que está o pombo. Ei, olha aí. Tem uns raios, uns olhos cheios de luz, meu. Ei, volta-lhe para isto. Está muito engraçado, meu. Bom. O que é que podemos fazer aqui mais? Ah, temos aqui pontos de vantagem não gastos. Vases, temos uma em cinco. Ok, o que é que vamos pôr aqui mais? Combate, dano, punhos de trevão, punhos de aço, impenetrável. Ok, não. Ai, aumenta a velocidade do caos. Ok, isto eu vou comprar. Ah, já não tenho mais nada. Bom, malta, vamos dar uma volta. Vamos ver se encontramos aqui outra base para conquistar. Era esse o meu objetivo no episódio 2. Temos que procurar aqueles... Os grafites, não é? Alto, alto. Será que aqui é, malta? Esta grafite, será que é? É que estas paredes estão todas grafitadas, meu. Um gajo é difícil. É difícil de achar. Ah, aqui, olhem aqui, é aqui. Onde é que estão os gajos? Olha aí, hein? Ah, 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 ah. Só que a minha pontaria é que é horrível. Não fujas, meu. Está? Não te metas comigo, meu. É o que eu sou perigoso. Estás a perceber? Olha aqui. Estás a ver como é que tu ficaste? Bora, bora, bora. Vamos subir lá em cima. Eu acho que tenho que subir lá em cima. Ah, primeira onda. Ok. Destrua todas as ondas de pragas para conquistar a base. Ok, ok. 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 Bom, eu acho que eles só podem vir por ali. Portanto, eu vou tacá-los dali. O carrinho está-os a bloquear. Ainda falta aqui. Olha o gajo, olha o gajo, meu. Olha a pomba. Já foste. Ah, tem a ver o que é um grandalhão. Ainda falta um. Ah, vés a fugir? Malta, onde é que o gajo está, meu? Vou ter que ir atrás dele. Ah, eu quero a essas, meu. Onda final, onda final. Bora, bora, bora. Vamos lá para cima. José, oh gordo. Oh gordo. Olha quem é este José Maria Pincel. Hã? Vocês não têm hipótese, meu. Vocês não têm hipótese nenhuma. Olha, olha, olha. O gajo está a tentar uma cena pela boca ou o quê? É, pernas fininhas do caraças, meu. Bom, falta um. É, o gajo das varejeiras, meu. Como assim? O gajo das varejeiras? Como é que o gajo está? Coitado, meu. Coitados, coitados, meu. Coitados, meu. Todo mundo morreu. Acabou. Aí está, malta. Segunda base. Bom, estamos a avançar bastante no jogo. Estamos a avançar bastante no jogo. Agora, eu queria que o carrinho viesse comigo. Vai daí, meu. São bem só as torfas, pá. Pôr do caraças, meu. Bora, 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 bora. É difícil de conduzir esta cena, meu. Malta, espero que vocês estejam a curtir este simulador. É o último episódio. Eu era para ter lançado como estreia. Depois acabei por me enganar. Mas pronto. Não teve assim tanta aderência. Espero que vocês curtam este novo episódio. Se vocês estourarem muito o botão do like, eu vou trazer novamente. Mas isto está complicado, meu. Está complicado. Se calhar depois, no próximo episódio, vamos avançar um pouco no modo de história. Aqui em termos de base. Não sei se talvez venha passar para aqui a base. Porque aqui, acho que aqui neste terraço é mais fixe. Ah, é ataque de pragas a caminho. Bora, vamos lá, vamos lá. Agora, qual das bases é? É esta? Ou é a outra? É que agora nós temos duas bases, não é? Ah, deve ser esta. Deve ser esta aqui, malta. Bora. Vamos lá para cima. Mas eu queria ele tentar levar o carrinho comigo, meu. Mas este gajo é chato. Este gajo não quer ir. Graças, meu poça. Tá. Bora, vamos defender aqui. Talvez eu venha a fazer a base aqui em cima. Ok. Não sei se em off, vou-lhe mudar para aqui as coisas ou não. Este pombo, malta. Está a qualquer coisa, meu. Esta cena deste pombo. Ai, você precisa comer, meu. Anda cá, meu. Anda cá. Não fujas. Olha, este gajo que pensa que é mania que é um roque, meu. Não fujas que pensa que é um roque, meu. Coitado, meu. Oh, não é? Tu também, meu. Tu também levas. Tu também levas, meu. Estás a perceber? Oh, cara. Não deixe o gajo fugir, é? Está engraçado, malta. Está muito engraçado. Este jogo está engraçado. Bom, vamos gastar os pontos de vantagem. Temos mais um ponto de vantagem. O que é que vamos pôr aqui mais? Aumenta a resistência máxima. Itens consumidos. Aumenta as chances de receber mais dinheiro. Você perde menos dinheiro ao parar no hospital. Ah, produz os preços nas lojas. Repara duas misturas ao partir do conjunto de ingredientes. Não. Todas as construções restaram alguma durabilidade após ataques. Construções defensivas causam mais dano. Aumenta a durabilidade de todas as construções. Eu acho que vou pôr isto, malta. Aumenta a durabilidade das construções. É. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste terceiro episódio, não é? Acho que sim. O terceiro episódio é o quarto episódio do Boom Simulator. Já não sei de cor. Como estive uns poucos dias sem jogar. Rebentem o botão do like. Subscrevam o canal se não são subscritos. Para não perderem os próximos episódios. Fiquem bem, malta. Um grande abraço. E até ao próximo vídeo. Fui!